Tô orando por você Varoa, solta o coque Pra nós ver o VODC Girar no manto Tô orando por você Tcharam! E ae, pessoal que assiste o nosso canal Tudo bom com você? Eu sou a Jaca Agosto Eu sou a Jaca Agosto E esse é o canal não existente Roda a vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Muito bem-vindos! E hoje o vídeo vai ser um vídeo bastante engraçado Vai ser o crente Perder postal Versus o crente tradicional É isso aí, a gente quer deixar aqui bem claro Que a gente não quer criticar nenhuma religião Não queremos criticar a crente de vocês nem a doutrina De nenhuma forma! Só tá aqui pra gente dar risada, fazer você dar risada E todo mundo curte o nosso vídeo Da melhor maneira possível, galera! Pra fazer todo mundo se divertir, pessoal! Com certeza! Então vamos conferir aí, galera! Senhor meu Deus e meu Pai Ó Senhor meu Deus e meu Pai Vem abençoar os irmãos amados da nossa igreja, Pai! Ó Senhor meu Pai Os membros da minha família, Deus! Ó Senhor os meus amigos, Deus! Aqueles abençoados Aqueles abençoados Ó Senhor Deus e meu Pai Neste momento, Senhor Estou aqui na Tua presença Deus me encha aqui com a Tua glória Com o Teu manto puro A paz do Senhor A paz do Senhor, irmã A paz do Senhor, irmã Que está a semana da irmã Glória a Deus, aleluia, tá tudo bem Graças a Deus, o Senhor tem trazido tudo na minha casa Nossa, é graças a Deus Amém Nossa, uma bênção O Predator falou diretamente ao meu coração Eita Olha Eita Agora estou mais quente Eita que eu senti aqui, olha o som verde aqui Eita, salmção Tá bem? Olha Eita 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 Irmã, querida Eu estou muito magoada Oh irmã, o que houve? Irmã, aquele abençoado de Deus Oh irmã, ele me magoou mais uma vez Mais uma vez Mais uma Oh meu Deus, aquele filho de Deus Irmã, aquele abençoado me magoou de novo Mentira, que aquele viado do cabrudo tá te encerrando É, aquele filho de, aquele fariseu A gente fica pegado em todo dia, o velhinho fazia um atalho de sete centavêres de estufa nesse cara Eita Eu quero, irmã Música 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 Música